E aí galerinha, beleza, beleza? Tá piscando, tá gravando. Tamo aqui agora, acabei de sair do hospitalzão da hora aqui, pessoal do céu. Quem acompanha aí no Facebook, aí no Instagram e na fanpage também no Facebook aí, sabe o que eu tô falando. Eu postei a foto lá e eu vou falar pra você. Tá vendo aqui, ó? Finchley Memorial Hospital. Isso aqui tudo, essa entrada toda verde aqui é a entrada dele, entendeu? É tipo um jardim bem top, aí você entra lá dentro tem um estacionamento total espaço assim pra muita gente, ambulância lá de reserva e sem contar a estrutura do hospital lá dentro, ar-condicionado, máquina de água, café. Cara, é outro nível, entendeu? Essas coisas assim que o Brasil precisava, né? Uma saúde da hora e tal, atendimento hospital bacana. Não uso o estádio e essas coisas, né? Eu sou contra. Às vezes eu fiz o vídeo aí falando da Copa, que a gente tem que torcer e tal, pelo futebol. Mas não é a favor que eu sou da questão política, não. Vocês têm que ver que eu sou brasileiro também e eu quero um Brasil digno, entendeu? Ainda mais eu que moro aqui, eu vejo as pessoas vivendo bem aqui, entendeu? Então vamos lá, galera. Vamos hoje, o vídeo eu vou falar outra coisa. Quero agradecer a todo mundo que tá aí, ó, me mandando mensagem. Olha pra você ver, galera. O tempo tá tudo bombando. O pessoal sempre conectado aí, mensagens aqui que eu não consigo responder. Quero até pedir desculpa aí pra galera aí que me manda algumas mensagens debaixo dos vídeos, alguns comentários. Mas eu leio todos, viu? E eu vou respondendo depois de acordo com o tempo que eu tiver. E no Facebook, Instagram, o pessoal tá me acompanhando aí. Eu tô muito feliz. Obrigado aí. Então, pra pagar, né? Recompensar a galera aí. Eu fiz uma listinha aqui, mais ou menos, das pessoas mais que estão envolvidas aí, galera. E se eu esquecer de alguém, né? Por favor aí, perdão. E manda aí, que depois eu mando. De acordo aí, eu vou mandando. O canal não vai fechar. Nós estamos aí, tem muitos anos aí. Se Deus abençoar, nós vamos fazendo vídeo aí pra vocês. Então, eu vou mandar um abraço aqui pro Paulo Vinícius, Marcelo Polo, Gilene Alves, Felipe Baldiceira, a Renie lá de Goiânia, a NIE, nossa vizinha lá, top de linha, Pequeno Gafanhoto, Guilherme Costa, Felipe Alexandro, Anderson Oliveira, Weiner Daniel, ou é Weiner Daniel, desculpa aí se eu pronunciei errado, Márcio Marques, Mineiro Loco, que é um motovlog da hora também, Jorge Nilo, nosso parceiro, desde o começo aí. Lembrando também com o Marcelo Polo, que eu falei aí também, desde o começo. Tem outros aí, né? A galera sempre aí acompanhando. Tino Segantinho. Esse Tino Segantinho aqui é o cara que faz as montagens aí pra mim aí, cara. Ele pega, eu posto uma foto nova aí minha, ele vai lá, pega, já monta a montagem, já posta lá pra mim na fanpage. Abraço, meu brother, valeu aí. Curto pra caralho, obrigado. O Lucas Lima também, sempre fazendo aí pra mim. Então, muito obrigado a vocês dois aí, cara. Junior Silva, abração, meu brother. Adriano Ângelo, Cleberson Durão, esse aqui é o motovlogger, galera, eu indico. Eu fiz um vídeo dele lá, vocês vão conferir lá. Talvez eu já postei antes desse, ou eu vou postar depois desse aqui, entendeu? Então, tá lá, Cleberson Durão e também o Andrezinho 13. Andrezinho 13. É dois canais que eu indico pra vocês aí de motofilmador, galera, que é papo bacana, ideia da hora, entendeu? Vale a pena conferir. Leonardo Ribeiro, Hélio Pereira, Júnior Lourenço, Alberto Nardi, Everaldo Moreira, Adilson Luzan, Emerson Souza, Petros Gomes, Paulo Henrique. Dentre esses aqui, tem a galera aí também, que sempre nos acompanha, que é o Rodrigo Gomes, o Ângelo Persona, com a Priscila, a mulher do Rodrigo Gomes, a Mônica, entendeu? O Júnior Spagnol, com a Mayara. Pessoas que estão sempre acompanhando. A galera aqui de Londres também, o pessoal aqui, os motofilmadores. E é nóis, galera, obrigado. Lembrando que isso aqui não é um vídeo de salve, entendeu? Estou só falando a algumas pessoas aí, que estão mais nos acompanhando. Então, quero deixar bem grato aí, pra vocês. Quero deixar bem claro que eu estou muito grato, entendeu? E obrigado, continua acompanhando aí, compartilhando, curtindo os vídeos. Vamos estar sempre falando aí de Londres pra vocês. E é nóis, galera! Esse vídeo vai ficar meio comprido, né? Porque quando você faz uma listinha de salve assim, querendo ou não, olha lá pra você ver. Já foi quatro minutos já de vídeo. Então, é isso aí. Vou tentar ser rápido aqui. Ah, rapidão. Lembrando, eu fiz o aplicativo aí do canal, quem tiver o telefone aí, smartphone e Android, baixa lá, vai estar na descrição do vídeo aqui. Beleza? Então é nóis. E galera, aproveitando nesse vídeo aqui, eu quero falar pra vocês aí, algumas dicas, né? Pra você estar economizando dinheiro aqui, quando você acaba de chegar aqui, entendeu? Porque, você sabe, quando você acaba de chegar aqui, você faz, você é aquela época que você mais quer guardar um dinheiro, né? Economizar, não quer gastar dinheiro à toa. Mas você não pode deixar de comer, não pode deixar de morar. E as despesas vão vir, né? Não tem como. O que que aconteceu aqui, meu Deus do céu? Polícia aqui, parada aqui. Batida? É, bateu o carrinho. Bateu na moto lá, tadinha. Ô, louco. Deus ajude aí. Nada tiver acontecido grave aí. Entendeu, pessoal? Então a dica que eu vou dar aqui, é dica assim, pessoal, eu não sei, talvez vocês podem discordar de mim, beleza? Mas o que eu falo é o seguinte, se você vem solteiro pra cá, você vem com a graninha mais ou menos e quer economizar uma grana, o que eu aconselho é assim, você dividir um quarto, entendeu? Dividir um quarto é você morar no mesmo quarto com alguma pessoa. Se você tiver algum amigo aqui que puder dividir com você, é melhor, mas se não, aqui tem as pessoas que alugam os quartos, você dividir com elas, entendeu? Tipo assim, com outras pessoas. Você vai pagar na faixa de 50 a 70, até 80 libras na vaga, que eles chamam que é a vaga, né? Você vai pagar só pela cama ali dentro do quarto. Você vai ter ali o espaço de colocar suas roupas, guarda-roupa, tudo certinho, a geladeirinha dentro do quarto, beleza. Essa é a maneira mais barata que tem, entendeu? Aí, o que é que acontece? Você vai ter despesa do transporte, que é o Oyster Card, você vai pôr semanalmente que eu vou falar aqui o de ônibus, viu, pessoal? Que é o que o pessoal mais usa, que é pra economizar, então tem que ser o de ônibus. É, que é, última vez que eu fiquei sabendo, tava 18 e pouquinho. Já deve tá beirando já os 20 já, tem tempo que eu não coloco. Então, assim, você vai gastar isso, uns 50, 70 conto com o quarto, mais uns 20 conto de transporte e comida, galera, comida. Comida é muito importante vocês saberem o que vocês comem, entendeu? Pra, senão acaba ficando muito caro pra vocês. Se você trabalha muito, não tem tempo de fazer comida em casa, você vai ter que acabar apelando aí pra comer aí os fast food, né? Que é tipo o McDonald's, essas coisas, mas eu não aconselho aí. O que que eu aconselho? Já que a vida que é muito corrida, compra, vai no mercado, compra uns negócios bacanas, fazer um sanduíche top, tá ligado? Aqueles, não é sanduíche com pão, maionese não, é sanduíche com presunto, compra um bacon, frita o bacon lá, já faz aquele sanduíche maroto e leva. Porque se você for ficar gastando todo dia dinheiro na rua, comprar comida e tal, vocês não vão dar conta não. No começo aqui, entendeu? Vocês vão ganhar mais mesmo pra pagar as despesas. Então assim, vocês comem isso aí, se você trabalhar em restaurante, né? Muita gente chega aqui, elas vão trabalhar em restaurante, você vai ter aí a sorte de ter o almoço lá, né? Então você vai estar sempre comendo. Então eu acho que assim, a comida nem tanto pesa, né? O cabra que vem pra cá solteiro. Agora, o que mais pesa mesmo é a moradia, não tem jeito. Ah, mas eu não gosto de morar dividindo o quarto, pessoa diferente e tal, é meio complicado. É bom, não é não, viu pessoal? Mas é o mais barato. Então assim, tem também a opção de você alugar um quarto solteiro. O quarto solteiro tá na faixa de média de 80 libras, até 110, até 120, eu acho que você aluga um quarto solteiro aqui. Por semana, viu? Então assim, eu acho muito caro, então é... pra economizar mesmo, você tem que dividir aí. Arruma um amigo, ou se você não tem amigo, você tem que arriscar e dividir com uma pessoa que você não conhece. A maioria das pessoas é trabalhador, tá aqui pra fazer o mesmo objetivo que você, entendeu? Não pode confiar, né? Deixar dinheiro, essas coisas assim, mas... É... Eu acho que não tem tanto perigo assim não. Porque o landlord, né? Que é o responsável pelo quarto da casa, vai estar responsável, né? Com a pessoa que ele vai colocar lá. Ele não vai colocar também com qualquer pessoa. Entendeu? Agora se você vem com um casal, Você vem com a sua esposa, ou você vem com seu marido aí, não sei, vice-versa. Pra economizar dinheiro aqui é o seguinte, aluga um quarto de casal, dividindo a casa, eu sei que a maioria quer privacidade, né? Quer morar num lugar onde não tem que dividir o banheiro, dividir a cozinha com as pessoas. Lógico que isso aí, todo mundo quer, ainda mais quando a pessoa é casada, tem um relacionamento aí, uma família, né? Só que o que que acontece? Você recém-chegado aqui, você vai estar trazendo dinheiro e tal, beleza? Você talvez vai usar aquele dinheiro. Fala, mas eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu vou alugar um flat, um estúdio flat, 700, 800 libras por mês. Entendeu? Eu trouxe dinheiro já planejando isso, e depois arrumo o serviço e tal. Beleza, você aluga aí, depois você não arruma o serviço, que te cubra essas despesas, e depois ainda cubra as outras despesas, que é comida, transporte, tudo, entendeu? Aí você, depois tem que acabar apelando pra um quarto. Então, o que que você, você vai chegar, vai gastar seu dinheiro tudo nesses, no aluguel de um quarto assim, de um estúdio flat, de um flat, e depois acabar apelando pra um morar, dividindo com as pessoas, entendeu? Então, não compensa. Então, chega na moral, divide a casa, nem que seja por um mês, dois meses, se estabiliza, um serviço, você, sua esposa, beleza? Tudo certinho, recebendo, porque você está ligado, que aqui vocês vão receber só depois de, no mínimo, uns 15 dias, pra começar a botar a mão no dinheiro aqui, depois que você começar a trabalhar, entendeu? Então, depois que você começou a trabalhar, recebendo, tudo certinho, aí você vai com a sua esposa, com calma, vai, procura um lugarzinho, mais reservado, com mais privacidade, né? E, em questão de comida, cara, como as mulheres, que a maioria trabalham, até 6, 7 horas da noite, eu aconselho, assim, um casal, ir no mercado, fazer uma compra da hora, entendeu? Pelo menos pra semana, e, tentar fazer comida em casa, cozinhar, sai muito mais barato, você compra, tem uns mercados aí, você compra coisa muito barata, entendeu? Apesar que o preço tá subindo muito aqui, as coisas tão ficando muito caras aqui em Londres, não só em Londres, né? No Brasil também. Mas, assim, eu e minha esposa, sempre que dá, agora que, tipo, eu tô chegando mais tarde em casa, eu falei pra ela que eu não quero tanto jantar, entendeu? Mas sempre que dá, a gente quer economizar uma graninha, você começa a fazer comida em casa, você economiza muito mais. Porque, você ficar comprando comida, entendeu? Todo dia você gasta 10, 15, 10, 15, quanto? Porque pra duas pessoas comer, né? Você vai gastar mais ou menos nessa faixa. Então, no final da semana, você vai gastar muito, entendeu? E como você, recém-chegado aqui, você vai tá ganhando, o que? Na semana, uns 250, 300 contos por semana, você tirando 100 contos só pra comida, imagina o aluguel, transporte, né? Então, não rola. Então, tentar, vencer um pouquinho o cansaço, né? E tentar fazer comida em casa, que sai mais barato. Beleza? Então, esse aí, galera, é... E transporte também, eu indico tentar sempre andar de ônibus. Ah, mas tem hora que eu trabalho longe, mas tem que pegar um metrô, um trem. As mulheres que fazem limpeza em casa, tem que se locomover, tipo, pra duas, três casas, durante um dia, pra ir de ônibus é complicado. Mas o homem, cara, ele trabalha num restaurante, nem que ele more longe, sai mais cedo de casa, entendeu? Paga só o ticket do ônibus, você paga um valor por semana, você pode usar quantas vezes você quiser no dia, quantas vezes você quiser na semana. Então, esse é o mais barato que tem. Agora, se você quiser pegar lá pra pegar o metrô e o trem, você vai gastar mais dinheiro, né? Aí é a opção sua. Você vai mais rápido, vai chegar mais depressa, mas no final da semana, você vai sentindo o bolso. Beleza, galera? Então, esse aí, esse vídeo já tá cumprido pra caralho, 12 minutos. Salve, salve, galera, salve, salve, rapaziada, todo mundo que tá aí acompanhando o canal, os novos inscritos, motofilmadores aqui de Londres, baixem o aplicativo lá, não esqueçam de dar o joinha aqui no vídeo, compartilhar se você quiser, comentar, e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Fui.